Mundial UCI Juniors, prova de estrada 148 km, eu atrasei o meu pedal, minha saída para o pedal, porque eu não conseguia parar de assistir a competição, foi uma das competições mais emocionantes que eu assisti, não só dos juniors, aliás, eu acho que do ano inteiro, 148 km, chovendo, o que é extremamente aflitivo, porque lembrando, os juniors são os atletas até 18 anos, são moleques, crianças até 18 anos, só que quando eles estão com capacete e com óculos, eles são verdadeiros ciclistas profissionais. Durante toda a prova, houve muitos tombos, muito mais do que aparecem geralmente nos clipes agora, então é muito aflitivo para a família e para os amigos assistirem e não ter notícia. Para vocês terem ideia, dos 120 atletas que largaram, apenas 71 completaram. Boa parte desses atletas não foi necessariamente por tombo, e sim pelo ritmo, o ritmo era muito forte, boa parte desse ritmo era imposto pela equipe, pelos atletas americanos, que eles faziam parecer fácil quando eles estavam na cabeça do pelotão, mas quando aparecia a imagem do rabo do pelotão, dava para ter ideia do que eles estavam fazendo com um ritmo que era muito forte. Isso fez com que o pelotão fosse sendo espalhado pela estrada, chovendo e começou a ter muito tombo. O brasileiro Vinícius Rangel, ele se envolveu em um desses tombos, mas ele levantou rapidamente, foi lá, pegou a bicicleta, desenroscou da outra bicicleta, subiu, voltou para a estrada. Outro ciclista que emocionou todo mundo foi o German da Colômbia, que ele furou o pneu, na verdade acho que descolou o pneu tubular, e ele ficou lá desesperado, chorando, esperando pelo apoio. Algumas pessoas reclamaram do apoio da organização, mas na verdade, no momento que aconteceu isso, o pelotão estava completamente espalhado pela estrada, e ele estava no segundo grupo, ou entre o segundo e o terceiro grupo. Então na hora que aconteceu aquilo, ele estava no momento que a estrada estava bem estreita, provavelmente a maior parte dos carros de apoio estavam atrás do pelotão. Assim que esse grupinho do rabo do pelotão passou por ele, o carro de apoio parou, e colocou, trocou a roda para ele, e ele completou a prova. Tanto o Vinícius, quanto o colombiano, eles foram, eles estavam entre os 71 ciclistas que completaram a prova, dos 120 que largaram. Em relação à prova, foi um verdadeiro show dos americanos. Eu queimei a minha língua, porque eu disse ontem que os americanos não se importavam muito com o ciclismo de estrada, mas pelo menos nos júniores, eles foram para dominar completamente. A medalha de ouro foi para o Simon, que no quilômetro 33, foi embora, 33 quilômetros solo, se manteve longe do pelotão para faturar a medalha de ouro. Só que o grande cara do dia, só que o grande cara do dia foi o Magnus Sheffield, que foi uma medalha de bronze, porque durante todo o dia foi esse cara que teve na cabeça do pelotão, simplesmente dizimando qualquer tipo de reação de qualquer ciclista, ou ele próprio imprimindo um ritmo que, sinceramente, faltando 100 quilômetros, ele já estava na cabeça do pelotão fazendo força o tempo inteiro, e eu imaginava, o que esse cara está fazendo? Quem que vai aguentar esse ritmo? Ele vai aguentar esse ritmo? Ele não só aguentou esse ritmo, como ele deixou tudo pronto para o Simon Queens, e embora ele tinha a perna para acompanhar o Simon Queens, ele não acompanhou, era visível que ele ficou intencionalmente, e ele ficou meio que segurando o pelotão que estava atrás, e por incrível que pareça, apesar de todo o esforço que ele fez, ele era o cara mais forte do pelotão, então ele sempre ia para frente, aos poucos, muito suavemente, ele ia tirando o ritmo, quando o pelotão se dava conta que o pelotão tinha perdido muita velocidade, aí alguém fazia alguma aceleração, principalmente os italianos. Os italianos foram os que tiveram mais ativos ali no pelotão, tentando fazer alguma coisa, só que, inevitavelmente, eles eram neutralizados pelo Magnus Sheffield, que simplesmente deu um show. Nos quilômetros finais, o único italiano que conseguiu ir embora foi o Alessio Martinelli, que conquistou a medalha de prata, e, incrivelmente, o Magnus Sheffield, no sprintzinho final com outros três, quatro ciclistas, faturou a medalha de bronze, mais do que merecido, sem dúvida nenhuma, como o pessoal na transmissão estava dizendo, essa foi uma das vitórias juniores mais impressionantes do Simon Queens, mas eu diria que a característica, o pacote completo do Magnus Sheffield é muito mais interessante, não só pela questão física, pelo comprometimento com o trabalho em equipe, pela calma e pela maturidade de conseguir controlar um pelotão inteiro fisicamente, durante os primeiros 80 quilômetros, e depois, nos quilômetros finais, segurar um pelotão estrategicamente para que o Queen Simons conseguisse a medalha de ouro. Uma competição, assim, de tirar o fôlego, se vocês tiverem a oportunidade, vão no site da UCI, colocam lá juniores e assistam a prova na íntegra, porque valeu muito a pena. Super curioso em relação ao Vinícius Rangel, qual que era a expectativa dele em relação a essa prova, e a perspectiva dele em relação a essas provas que estão acontecendo nessa chuva, que está sendo incessante, e fizeram um comentário, desculpa não lembrar o nome agora, de uma pessoa que mora lá há muito tempo, há 12, 15 anos, e ele disse que mesmo para eles, para o padrão do que está acontecendo lá, talvez a chuva merecesse a consideração de atrasar, encurtar, cancelar as etapas. Então, falar com o Vinícius seria muito bacana para entender a perspectiva dele em relação a isso. Acho que é isso. Juniores, foi muito bacana. Tchau, bons treinos, e torcer para que nada de grave tenha acontecido com nenhum desses ciclistas, porque afinal de contas, eles são o futuro ou o presente do ciclismo dos próximos anos. É isso, tchau.